E você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como o Zika vírus pode afetar os bebês em fase de gestação? O projeto quer ajudar a diminuir a violência contra a mulher no Pará. Como usar o repelente adequadamente? As memórias da Amazônia nas ruínas do engenho Murutuku. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os alimentos naturais mais indicados para o funcionamento correto do intestino. Hoje é segunda-feira, 21 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Nos últimos meses o Brasil está apresentando vários surtos de microcefalia que atualmente está sendo associada ao Zika vírus. Segundo o levantamento feito pelo Ministério da Saúde, existem mais de 2 mil casos por todo o país. Nossa equipe de reportagem conversou com uma médica obstetra para saber mais sobre os riscos. A microcefalia é uma doença rara na qual o bebê nasce com um crânio do tamanho menor do que o normal, ou seja, inferior a 32 centímetros. Sua causa está associada a inúmeros fatores. A microcefalia é uma doença congênita, que não é única exclusivamente causada pelo vírus Zika. Ele pode ser causado por agentes biológicos, como o vírus, que é o Zika, uma bactéria, alterações cromossômicas e uso de drogas, uso de álcool e também radiações ionizantes. O diagnóstico da doença ocorre logo ao nascimento do bebê, por meio de um exame simples. O que a gente aconselha é que a mãe inicie o pré-natal o mais precocemente possível, assim que ela sabe que ela está grávida, ela tem que procurar a unidade de saúde do bairro dela e começar a fazer o pré-natal. Durante o pré-natal, ela vai fazer o ultrassom e durante esse exame vai ser medido o perímetro da cabecinha do feto e daí vai ser avaliado. Se tiver tudo normal, depois quando nasce, essa criança, o pediatra vai avaliar e vai medir a cabeça. Se tiver abaixo de 32 ou igual a 32 centímetros, daí tem que acompanhar, fazendo o ultrassom ou a tomografia. De acordo com o especialista, a microcefalia não tem cura, mas tem formas de tratamento a serem feitos com o bebê. O tratamento é o estímulo, através das atividades, através de coordenações motoras, que é o que a criança tem dificuldade. O que o Ministério da Saúde pretende com o estabelecimento de que se faça o estímulo precoce é justamente isso, fazer com que essa criança se adapte o mais precocemente possível, que não afete a família, que não afete ela como cidadão. Nos últimos meses, o Brasil se preocupa com os grandes casos de microcefalia envolvendo o Zika vírus. O vírus, quando ele atinge a mãe, principalmente no primeiro trimestre, que é quando se forma embriologicamente todos os tecidos, pode haver alterações graves. Mas o vírus pode atuar em toda a fase da gestação. Por quê? Porque durante toda a fase da gestação existe o crescimento neurológico, desde o início até o final da gestação. Então, é uma doença nova, que a gente avalia que seja assim, mas pode existir outras maneiras de também acontecer a microcefalia em outra fase da gestação. Segundo dados do Ministério da Saúde, até dezembro de 2015, foram registrados 2.401 casos e 29 óbitos de microcefalia envolvendo o Zika vírus. Aqui no Pará, foram realizadas três investigações e nenhum caso foi registrado. É bom, mas assim, não devemos ficar achando que, infelizmente, não vai acontecer. A gente tem que fazer a prevenção, que é o melhor método. evitar acúmulo de água, evitar lixo, procurar usar repelente, porque o mosquito tem mais ação durante o dia, por isso que é muito importante usar esse tipo de combate. A médica explica que a melhor forma de evitar a microcefalia é fazer o pré-natal. Para toda doença, que seja a mãe que sabe que tem uma doença, ou então que surge durante a gestação, o melhor meio de prevenir é iniciar o pré-natal o mais precocemente possível. Suelen está com 40 semanas e sabe da grande importância de fazer o pré-natal. Então, devemos sim fazer o pré-natal, desde o início, para evitar essas coisas que estão acontecendo. E ainda falando da doença, o Ministério da Saúde capacitou mais de 11 laboratórios no Brasil para diagnosticar se o paciente tem o Zika vírus. Contando com as cinco unidades referência no Brasil para este tipo de exame, já são 16 centros capacitados para fazer o teste. A técnica usada é a biologia molecular. De acordo com o Ministério da Saúde, dentro de alguns meses, a técnica será expandida para mais 11 unidades. Nelas, será possível analisar 400 amostras por mês de caso suspeito do Zika vírus. O aumento de laboratórios capacitados amplia e dará maior agilidade na detecção da doença. E agora vamos falar de trânsito. As autoescolas têm até o dia 31 de janeiro de 2016 para instalarem os simuladores de direção veicular, segundo nota publicada no Diário Oficial da última sexta-feira. A portaria vem se adequar às novas determinações voltadas à implantação e uso dos simuladores no processo de formação de condutores. As aulas para manuseio dos equipamentos poderão ser ministradas pelos centros de formação de condutores classificados nas categorias B e AB, credenciadas pelo DETRAN, após observadas essas exigências previstas no documento publicado pela instituição. De acordo com o Propaz, o número de atendimento a mulheres que sofreram violência doméstica aumentou mais de 170% nos últimos três anos. E para fiscalizar o cumprimento das ações protetivas, o Tribunal de Justiça do Pará criou o projeto Patrulha Maria da Penha. Os casos de violência contra a mulher aumentaram nos últimos anos, chegando a 4.518 casos somente em 2014. A violência contra a mulher ainda tem um índice muito alto, porque eu sempre digo que é uma questão cultural. Então tem que se buscar implementar políticas públicas nas ações preventivas, para prevenir, mas também que dê condições de empoderamento a essa mulher, para que ela tenha condições de romper o ciclo da violência. Com o intuito de diminuir os números da violência contra a mulher, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará criou o projeto Patrulha Maria da Penha. Durante muito tempo se questionou, temos as medidas protetivas, mas como fiscalizar o cumprimento dessas medidas? Aí, dando um exemplo, por exemplo, o homem não pode se aproximar da mulher tantos metros, né? Aquele coisa assim, como? Como que ele não vai se aproximar dela, né? Então, de que forma se tem como fiscalizar isso? Quer dizer, apenas uma decisão do papel. E como tirar isso do papel? Porque a lei não previu essa fiscalização, né? Então, hoje, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por intermédio da Coordenadoria de Violência Doméstica Familiar contra a Mulher, implementou esse projeto da Patrulha Maria da Penha. Foram capacitados 12 policiais militares que farão visitas semanais às vítimas para observar se as medidas protetivas estão sendo cumpridas. Ela vai funcionar 24 horas, né? A mulher, quando for incluída no projeto, porque ela não prevê, o projeto não previu todas as situações, né? Ou seja, porque ela tem uma medida protetiva que, obrigatoriamente, ela vai ser, vai ter a fiscalização da patrulha. Não. A patrulha, ela vai fiscalizar aquelas situações mais graves, como, por exemplo, uma tentativa de homicídio, uma lesão corporal grave, uma reincidência, digamos, de crime de ameaça, ou quando o juiz entender necessário. A Patrulha Maria da Penha ainda é um projeto piloto desenvolvido no Pará. E a ideia é expandi-lo por todo o Estado. A finalidade é que ele cresça, né? Ele se expanda e, quem sabe, um dia todas as mulheres, independente ou não da situação, venham a ser acobertadas também por ele e ter a patrulha como fiscalizadora dessa medida protetiva. Para a juíza, o projeto vem ajudar a diminuir os grandes números desse crime. Está se tentando dar aquele passo, né? E também o agressor, uma vez, tendo conhecimento de que a mulher está sendo visitada pela patrulha, ele tende a recuar, né? Porque há situações que, se autorizado pelo juiz, a patrulha vai ao encontro do agressor, né? Também para ajudá-lo, né? Porque a finalidade da patrulha inicial é a preventiva. A área do Aeroporto Internacional de Belém passou a ter fiscalização de trânsito por vídeo monitoramento, o que significa que o fluxo de veículos na área é transmitido por câmeras para a sede da CEMOB, onde é analisado em tempo real por agentes. Caso seja flagrada alguma infração, ela pode ser convertida em autuação. A fiscalização iniciou na semana passada. Este é um projeto piloto da Prefeitura. A fiscalização por vídeo monitoramento já era prevista desde dezembro de 2013. E agora vamos falar de energia elétrica. Os brasileiros terão mais uma bandeira tarifária na conta de energia no próximo ano. De acordo com a ANEEL, o sinal vermelho será dividido em dois patamares. Atualmente, as contas de luz são calculadas com bandeiras verdes, amarela e vermelha. A proposta é que passem a existir mais bandeiras vermelhas, patamar 1 e vermelha patamar 2. A nova proposta foi feita pela Superintendência de Gestão Tarifária e será apreciada pela ANEEL ainda esta semana. O valor das novas bandeiras do ano de 2016 ainda será sugerido pela Superintendência de Gestão Tarifária. E você acompanha ainda nesta edição, como usar repelente adequadamente as memórias da Amazônia nas ruínas do engenho Murutuku. E voltamos com o Nazaré Notícias e na entrevista de hoje vamos falar sobre os alimentos naturais mais indicados para o funcionamento correto do intestino. E para isso eu converso com a nutricionista Tayana Albuquerque, que vai falar para a gente, Tayana, quais são os alimentos necessários que dão qualidade ao intestino. Com certeza os alimentos contribuem bastante para o bom funcionamento intestinal. Se você não tem uma alimentação equilibrada, isso vai interferir. Você pode desenvolver a constipação que a gente conhece popularmente como prisão de ventre. E isso compromete todo o seu organismo, porque a base, como você mesmo falou, da saúde, ela começa no intestino. Então algumas coisas elas prejudicam, por exemplo, o estresse, o cigarro, o sedentarismo, além da alimentação desequilibrada. Tayana, e esses alimentos são genéricos para todos ou cada pessoa tem sua absorvição? Sim, existem algumas pessoas que têm intolerâncias a digerir certos tipos de alimentos. Isso a gente avalia no consultório de maneira clínica, a gente faz a melhor indicação. Mas no geral, se você consome uma determinada fruta e ela não lhe faz mal, você percebe que ela não lhe faz mal, ou uma verdura, então você deve consumir regularmente frutas e verduras ao longo do dia. Agora existem alguns alimentos específicos que a gente chama de, que são alimentos funcionais, que eles melhoram significativamente a função intestinal. A chicória é um exemplo, o alho, a cebola também, são alimentos fantásticos para o intestino e que as pessoas, elas não dão muito valor, né? E a questão do mamão, da linhaça, que muitas pessoas falam que são próprias para esse tipo de funcionamento do intestino, isso é verdade? É verdade, mas é benéfico na quantidade e adequada. E foi muito importante tocar nesse assunto, porque as pessoas acham que simplesmente é colocar linhaça, chia dentro da alimentação, em qualquer quantidade e isso vai fazer bem. Na verdade, se a gente não aumentar significativamente a ingestão de água, o intestino ele para, né? Então não adianta só consumir a aveia, a linhaça, a chia, que são essas fibras, e não aumentar a quantidade de água. O excesso de fibras também é prejudicial. E aquelas pessoas que estão fazendo dietas? A gente deve equilibrar em torno de 30, 20 a 30 gramas de fibras ao longo do dia, né? Essa é a recomendação geral. Então, a dieta, ela realmente precisa ser equilibrada, em questão de ingestão de frutas, hortaliças e da quantidade de fibras. E outra grande dúvida são aqueles alimentos que têm bacilos vivos, eles são essenciais? Sim, por quê? Porque nós temos dois tipos de micro-organismos, na verdade, dois tipos de bactérias dentro do nosso intestino, as boas e as ruins, né? Então, se a gente desequilibra, se a gente perde essas bactérias benéficas, as bactérias ruins, que a gente chama de patogênicas, elas acabam aumentando e desequilibrando, trazendo prejuízos. Nesse sentido, quando a gente precisa fazer a reposição dessas bactérias, a gente entra com esses alimentos, né? Que contêm essas bactérias ou a gente pode mandar manipular especificamente as bactérias e fazer a ingestão para poder fazer a reposição da microbiota. E a gente sabe que durante a vida, ou aproximadamente na terceira idade, o intestino se torna um pouquinho mais lento. Eu queria que você falasse sobre isso. Tá, então, a idade, ela vai influenciando, na verdade, esse funcionamento intestinal, ele começa desde a infância, o que as pessoas não sabem, né? Aqui até os dois anos de idade, a gente está formando essa microbiota intestinal, então é importantíssimo que a mãe, ela preserve, ela amamente, preserve a alimentação da criança e ao longo do tempo você vai manter essa microbiota até a idade de envelhecimento. E quando chega lá na idade, no idoso, o intestino, ele vai ficando mais preguiçoso, vai ficando mais lento. Mas ele não tem nenhuma grande alteração só pelo fato de ser idoso. E sim, ele vai ficando mais lento, tende a ficar mais constipado, o idoso tende a ter menos sede, então ele vai ingerir menos água. Pode ser que as fezes, elas se tornem mais ressecadas pela baixa gestão de água. Também porque o idoso, ele pode ter algum problema bucal, ele não consegue ingerir as fibras da maneira adequada, então tudo isso pode prejudicar. O conselho que eu dou é, tem que levar o idoso para fazer uma avaliação multiprofissional, ele tem que ir ao dentista para verificar se ele está conseguindo masticar bem as frutas, mastiga bem os alimentos, né? E aumentar a ingestão de água, sempre está oferecendo água, mesmo que ele não sinta sede, e colocar as fibras da maneira adequada, nem excesso e nem carência, porque isso pode prejudicar até a absorção de alguns outros nutrientes. E quais são os alimentos que facilitam a digestão na terceira idade? Bem, então algumas frutas, elas são muito boas para a saúde intestinal, uma delas é a banana, né? Quem puder ter oportunidade de dar uma pesquisada sobre a biomassa de banana verde, ela é um alimento que faz muito bem para o intestino, então se der repente, uma dica que eu dou em casa, né? É que você experimente fazer biomassa de banana verde e oferecer para o idoso, porque é um alimento que vai ser fácil do idoso consumir, e que ao mesmo tempo é muito bom para a saúde intestinal. Então as pessoas têm a ideia inversa sobre os benefícios da banana. A banana, ela é o alimento benéfico para as bactérias, né? Então se você tiver as bactérias boas no seu intestino, essa banana, tanto como eu falei, a chicória, o alho, a cebola, o tomate também, eles vão ser o alimento para que as bactérias boas sobrevivam no seu intestino, se você tiver as bactérias boas, né? Então não é simplesmente, você pode consumir a banana normalmente, mas se você fizer a biomassa de banana verde, vai ser um benefício a mais que você vai estar oferecendo. E também além de uma boa alimentação, beber muita água e comer frutas, isso facilita a vida do idoso. Beber água, praticar atividade física, porque o sedentarismo também prejudica, e controlar o estresse. Gente, o estresse é uma das coisas que mais prejudica o intestino, né? O estresse aumenta o hormônio do hormônio de estresse, que é o cortisol, que ele acaba destruindo a microbiota intestinal. E outra coisa, acabar sim com esse hábito diário de consumir refrigerante, e aqueles biscoitos industrializados com recheio, aquilo ali destrói a mucosa intestinal. Então obrigado, Tayana, pelas suas informações. Lembrando que a nutricionista Tayana Albuquerque está toda segunda-feira aqui no Nazaré Notícias falando sobre nutrição. No município de Abaitetuba, no Pará, terça-feira será de sol entre nuvens. O dia será quente e sem previsões de pancadas de chuva. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima chega a 34. Na cidade de Santana, no estado do Amapá, o dia fica ensolarado. O clima fica seco e abafado. Não há previsões de chuva. A temperatura mínima fica em 26 e a máxima em 31 graus. E em São Luís, capital do Maranhão, o dia será parcialmente nublado, com possibilidades de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima chega a 35. E vamos voltar a falar de dengue, zika vírus e chikungunya, que apresentaram crescimento nos últimos meses. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde informam que 199 municípios estão em situação de risco e 665 em alerta por todo o país. O uso de repelentes é uma das formas de evitar o contágio da doença. Nossa equipe conversou com um dermatologista para saber melhor a forma de utilizar o produto. O país inteiro volta os olhares para os grandes casos de dengue, chikungunya e zika vírus, que estão cada vez mais crescentes. O principal transmissor é o Aedes aegypti. E a melhor forma de combater esse e os demais mosquitos e insetos é o uso de repelentes. Como nós vivemos num país que tem muita planta, muitos bichinhos, carapanã, etc., precisa porque esses germes são capazes de produzir doença, de transmitir doença. Então, basicamente, além da picada, tem gente que é alérgica e dá muita doença também pela picada, a transmissibilidade de algumas doenças são coisas graves, de maneira que a gente precisa ter noções de como se proteger. Os repelentes devem ser usados em áreas expostas aos mosquitos, mas muitas pessoas o utilizam de forma equivocada. O dermatologista ensina algumas dicas antes da aplicação. O primeiro passo é você escolher qual é o repelente que você vai usar. Então, você vê que tem os repelentes para criança e tem os repelentes para os indivíduos adultos. É importante isso porque as proporções das substâncias básicas, elas são diferentes para uma criança e para um indivíduo adulto. Então, esse é o primeiro passo. A fórmula deles, você tem gel, tem spray, tem cremes, você escolhe de acordo com a necessidade, o seu tipo de pele, você escolhe. E realmente faz a sua aplicação. Agora, também é importante que a gente lembre aqui que existem repelentes que têm... Quando você aplica o repelente, ele tem tempo de validade, digamos, na pele. O tempo que ele fica lá para produzir o efeito de ser um repelir os insetos. Então, tem uns que você passa e precisa reaplicar cada duas horas, a cada três horas. E outros que são realmente mais duradouras, a sua permanência na pele. Portanto, você tem que escolher esses de acordo com essas necessidades. O repelente pode ser usado em qualquer pessoa, menos em crianças inferiores a um ano. Então, isso aí é radical porque realmente a absorção da substância pode ser prejudicial. Dos seis meses em diante, existem aqueles que são próprios para criança. Você vê isso na própria bula, na indicação de quem vai fazer, a aplicação de quem vai receitar o seu repelente. A fórmula também, se é um creme, se é um spray, se é um gel. Outra coisa que é importante, principalmente em crianças, você vai passar o repelente no rosto. Então, precisa cuidado em torno da boca, em torno do nariz, em torno dos olhos. A criança precisa de um cuidado especial, porque, por exemplo, nas mãozinhas da criança, a criança pode pegar aquilo, levar para o olho, etc. Então, tem que ter muito cuidado quando for fazer a aplicação. O uso excessivo pode gerar danos à saúde. Interessante isso, porque a aplicação tem uma quantidade. Você não pode, às vezes, a gente vê que o pensamento de que você coloque muito mais repelente, ele teria muito maior ação, isso não existe. O repelente, quando você passa, ele faz uma, como dizem, uma nuvem em cima da pele, e aquilo repelente que o parasito esteja lá. Então, não há necessidade de muita coisa. Às vezes, você coloca em excesso, você pode ter reações alérgicas graves. Nesse caso, é preciso remover rapidamente, procurar um local para ser atendido, de maneira que o excesso não pode. De janeiro a outubro de 2015, Belém registrou 1.140 casos confirmados de dengue e 26 casos do zika vírus. Um levantamento realizado em todo o estado do Pará mostrou que 10 municípios estão em situação de risco de surto, entre eles, Medicilândia e São Félix do Xingu. Os casos poderão diminuir se a população, além de usar os repelentes, também adotarem atitudes básicas. Toda a população tem que ter responsabilidade de tentar evitar que o mosquito esteja lá, que esteja lá se reproduzindo. Então, aquelas medidas todas, por exemplo, não deixe águas paradas, procure retirar isso, está entendendo? Os criadores desses parasitas aí também têm que ser olhados para você também contribuir para que ele não se reproduza. Isso é fundamental, isso é importante. E agora nós vamos falar de mercado de trabalho. Uma pesquisa aponta que no mês de novembro deste ano, a taxa de desemprego diminuiu. Mesmo com esse registro, o número de desempregados ainda é maior do que no mesmo período do ano passado. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil caiu de 7,9% em outubro para 7,5% em novembro deste ano. No mesmo mês do ano passado, o nível de desemprego era menor, com taxa de 4,8%. O número de pessoas em busca de algum tipo de emprego foi estimada em 1,8 milhões. A população ocupada ficou estável na comparação com outubro e recuou 3,7% na comparação com outubro do ano passado, com 22,5 milhões de pessoas empregadas. Já a quantidade de trabalhadores com carteira de trabalho assinada no setor privado ficou em 11,3 milhões de pessoas. O município de Altamira começou a ser monitorado por 27 câmeras de segurança. Até o fim de dezembro, serão instaladas mais 35. Outras 25 passarão a funcionar a partir de janeiro do próximo ano. A instalação do sistema de vídeo monitoramento faz parte de um convênio de cooperação técnica e financeira entre a Norte Energia, responsável pela operação da usina de Belo Monte, e o governo do Pará. Os bairros Independente 1 e 2 e a saída de Altamira no sentido Brasil Novo já estão sob monitoramento das câmeras. Os equipamentos estão posicionados em pontos estratégicos onde há incidência de crime e são interligados por fibra ótica. As imagens ficam armazenadas por um período de 30 dias. O serviço de monitoramento será realizado pelo Núcleo Integrado de Operações da Polícia Militar em Altamira. E a Prefeitura de Nanindeu lançou esta semana um edital para concurso público voltado para a área de saúde. Tamela Almeida tem mais informações. O concurso vai ofertar 514 vagas para os cargos de agentes comunitários de saúde e endemias. 45 desse total será destinado às pessoas com deficiências. Todas as vagas são para profissionais com escolaridade fundamental completo. As inscrições podem ser feitas através do site www.setapnet.com.br até o dia 22 de janeiro de 2016. As provas serão aplicadas no dia 13 de março e o resultado do concurso está previsto para sair no dia 30 também no mês de março. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. A cidade de Bragança, no Nordeste Paraense, se prepara para vivenciar um dos momentos mais esperados do ano. Milhares de pessoas homenageiam o padroeiro da cidade, São Benedito, que envolve a tradicional festa da Marujada, organizada pela Irmandade de São Benedito. A festividade foi aberta na última sexta-feira, com vestes nas cores branco e azul. Os marujos e marujas realizaram ritual de ação de graças e louvor em frente à igreja. Ao longo da semana, serão realizadas novenas e missas até o dia 26 de dezembro, data em que se celebra a Marujada de São Benedito, onde após uma celebração, os marujos e marujas dançam pela manhã e à tarde participam de uma procissão pelas ruas da cidade. Em 2015, a Marujada de São Benedito completa 217 anos. As obras de macrodrenagem no canal da Avenida Bernardo Saião mudaram itinerários de nove linhas de ônibus aqui em Belém. A mudança é provisória. As modificações acontecem no trecho entre a Avenida José Bonifácio e a Travessa Rui Barbosa. devido às obras de duplicação, drenagem e pavimentação da Avenida Bernardo Saião. O trajeto das linhas de ônibus Cremação Estrada Nova, Cremação Alcindo Cacela, o FPA Alcindo Cacela, o FPA Padre Eutíquio, o FPA Presidente Vargas, Marituba, o FPA, o FPA Vero Peso, o FPA Centro Histórico e o FPA Pedreira sofreram alterações. A mudança projetada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém ocorreu durante o final de semana e segue até o fim das obras previsto pela Prefeitura para daqui a um ano. Na luta contra o desmatamento, o município de Santarém, no oeste paraense, recebeu o certificado de município verde durante cerimônia no auditório do Centro de Informações Ambientais. O documento foi entregue durante o evento de apresentação e instalação da base local Tapajós, a primeira de oito polos que serão instalados no Estado. Santarém recebeu ainda do Governo do Estado equipamento para fiscalização e monitoramento do desmatamento na região, como uma caminhonete, um notebook e dois GPS. O EMOP está convocando a população paraense para doar sangue neste final de ano. O objetivo é manter o estoque regular para atender a demanda que costuma aumentar neste período. Em função da proximidade das festas de fim de ano, o estoque de sangue da Fundação EMOP está em declínio, com redução de 20% das coletas, em comparação ao mesmo período do ano passado. Ao longo deste ano, foram realizadas 17 campanhas externas com instituições parceiras, com média de 134 comparecimentos voluntários. Neste fim de ano, o funcionamento segue normal, exceto nos dias 25 e 1 de janeiro de 2016, quando a EMOP não abre. Nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, o atendimento é das 7h30 às 13h. Podem doar sangue pessoas com boa saúde e idade entre 16 e 69 anos. Menor de 18 anos doa somente com autorização dos pais ou responsáveis. É preciso pesar acima de 50 quilos e portar documento de identidade original com foto. Não precisa estar em jejum. O homem pode doar a cada dois meses e a mulher a cada três meses. Estamos nos aproximando dos 400 anos de Belém, uma boa oportunidade para falar da história da nossa cidade. As memórias do engenho de açúcar em plena Amazônia, como as ruínas do engenho Murutuku, são um espaço importante histórico de Belém. Localizadas no bairro do Curio Altinga, as ruínas são objetos de estudo de pesquisadores da Universidade Federal do Pará. Um trabalho que requer paciência e atenção. Aos poucos, a terra mexida vai dando espaço à história. Esse porcelanato, por exemplo, data do final do século XIX, mais precisamente, do ano de 1834. O lugar ainda é um mistério para os pesquisadores. Este é o engenho do Murutuku. A primeira informação histórica que a gente tem aqui da área é de 1711, quando faz referência a uma capela que teria sido construída pelos padres carmelitas. E depois disso, ele também foi morado do arquiteto Antônio Lande, que foi um arquiteto muito importante em Belém, com várias construções, inclusive ele fez algumas reformas naquela estrutura que é hoje a capela. E veio também a falecer aqui nesse local. E após isso, também aqui foi um local onde teve um acabamento cabano, inclusive a área de onde eles saíram para poder fazer a invasão em Belém. As pesquisas aqui no engenho do Murutuku acontecem há cerca de 20 anos. Um dos objetivos desta pesquisa é entender o que funcionava aqui nesse espaço. O outro é fazer o treinamento desses alunos. Dois objetivos de pesquisa aqui. O primeiro é tentar descobrir a parte da senzala do engenho. Então, onde está sendo escavado essa área aqui, existia uma antiga construção, que a gente tem informação histórica, tanto documental como iconográfica. E a intenção da escavação arqueológica é identificar se esse espaço era um espaço que era usado como senzala, onde ficavam os escravos, tanto indígenas como africanos, que trabalhavam aqui na época do engenho. E o segundo objetivo é o treinamento dos alunos, principalmente os alunos da Universidade Federal do Pará. A gente tem alunos de graduação e pós-graduação que estão sendo treinados em arqueologia histórica, que é a metodologia que a gente está utilizando aqui para investigar esse sítio. A pesquisa não se restringe à antropologia. Ela aborda diferentes áreas. Amanda é estudante do terceiro semestre de museologia e tem aprendido muito em campo. Estamos encontrando vários objetos e está dando certo o trabalho como um todo, porque nós encontramos uma lixeira, nós encontramos alguns resquícios de piso, de uma construção que nós ainda não sabemos qual. E aí é por meio desses achados que nós vamos saber e pesquisar sobre o que era, como aconteceu. Além do trabalho de escavação, essa equipe multidisciplinar realiza coletas de solo e, através dessa estação total, podem fazer o mapeamento da área em 3D. E a intenção é transformar esse espaço numa estação científica, onde futuramente, não só hoje, mas mais adiante, os alunos possam ter um espaço de treinamento aqui em arqueologia e também está envolvendo outros alunos com outros estudos a respeito de meio ambiente, a respeito de técnicas construtivas, museologia, conservação. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!